Toda vez que você Abraçar Tomar cuidado pra não me chamar Sem querer Por querer Se enganar Pra pensar que eu estou do seu lado Tentar seguir E conseguir Viver só Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Se casizes Que a gente ganhou Com a vida O destino selou Nosso amor Foi um beijo Foi um beijo com gosto De destino selou Como eu digo Adeus pro amor Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Toda vez que eu lhe vou te abraçar Toma cuidado pra não me chamar Sem querer Sem querer Por querer Se enganar Pra pensar Que eu estou do seu lado Tentar seguir E conseguir E conseguir E conseguir Viver sem mim Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar em silêncio Vou sofrer Vou sofrer Pensando em você Vai chorar em silêncio Vou sofrer Pensando em você Em silêncio 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 Amém.